O Facebook também, olha aí, que legal. Vai desvendando o mistério, né? Bom, pessoal, pessoal que tá aqui, obrigado por estar aqui com a gente. O irmão Juan já chegou aqui, minha mãe tá por aqui também, todo mundo que tá chegando por aqui. Vamos falar um pouquinho hoje sobre um assunto bem tranquilo, que não tem divergência. Meu Deus. Ó, tô escrevendo aqui, ó. Meu Deus, peraí. Eu tô te ouvindo. Você não tá me ouvindo, não? Eu tô te ouvindo. O Juan escreveu aqui, ó. O som do pastor Jefferson, não. Pessoal, caso... Ah, tá. Agora apareceu. Agora sim, agora sim, graças a Deus. Tá saindo, vem aí. Pastor Jefferson, primeiramente, obrigado. Obrigado por você ter aceitado fazer essa conversa. Parece que eu só te chamo pra umas roubadas, assim, né? É, tô vendo. Rapaz. Pra falar de apostolado, se tem apóstolo nos dias de hoje, se não tem. Pra falar de pastora. É, só esses assuntos assim, bem tranquilo, pra gente bater um papo. Querido, é o seguinte, a gente sabe que existe uma divergência a respeito do ministério... Vamos falar especificamente do ministério pastoral feminino, né? E a gente tem, por exemplo, a linha presbiteriana. A linha presbiteriana não aceita, até hoje, que mulheres sejam consagradas a pastoras. No meio pentecostal, isso vem de poucos anos pra cá, a consagração, o reconhecimento de mulheres no pastorado, de mulheres na liderança. E até alguns anos atrás, isso também dentro da... Especificamente, vamos falar da Assembleia de Deus, isso não era permitido, mas, né? Mudou-se há pouco tempo. E o que geralmente esses pastores, esses líderes alegam pra não aceitarem o pastorado feminino, ou não aceitarem a liderança da mulher na igreja, é que não está na Bíblia. Ou seja, a Bíblia, ela não fala, segundo eles, tá? Segundo eles, a Bíblia não fala que a liderança da igreja ou que a mulher, ela possa exercer o pastorado ou a liderança eclesiástica. Queria começar ouvindo essa opinião a respeito disso. rapaz, pastor Paulo, quero cumprimentar todos que estão aí nos acompanhando, Juan, chegou por aí, Evander, Maria, todos os amigos aí que estão nos acompanhando. Realmente o assunto, ele é o Ebert também, né, que acabou de chegar. É, a gente acompanhou. Realmente o assunto, ele é bem delicado, ele é um assunto bem delicado. Por quê? Porque trata-se de algumas coisas que são enraizadas, né? Enraizadas. Por exemplo, há pouco tempo nós tivemos a Igreja Assembleia de Deus de Madureira abrindo as portas para a ordenação feminina, né? Assembleia de Deus, se eu não me engano, acho que do Brasil, com o peso de convenção, história, eu acho que a Madureira foi uma das primeiras, uma das primeiras. A igreja tradicional, as igrejas históricas, elas realmente não reconhecem o ministério feminino, né? As igrejas históricas não reconhecem o ministério feminino. E aí a gente vai para algumas questões. Biblicamente falando, nós precisamos levar em consideração o tempo, o tempo e a cultura, né? Em que foi inserido o Novo Testamento, em que estava inserido o Novo Testamento, e que foi estabelecido os princípios de liderança da igreja, a mulher não tinha sequer o direito à educação, a mulher não tinha sequer direito à educação formal, né? Então, dentro da cultura em que a mulher estava inserida, naquele momento, era claro que não havia espaço para a mulher na liderança, não havia espaço para a mulher exercer qualquer tipo de liderança, não só na questão da igreja, como em qualquer outro tipo de liderança. A mulher não tinha voz, a mulher não tinha essa liberdade de exercer liderança dentro desse contexto. Então, eu acredito, eu, pastor Jefferson, acredito que se trata mais de um contexto cultural, se trata mais de um contexto cultural do que propriamente uma questão teológica de cunho privativo só para o ministério masculino, né? Eu acredito que se trata mais de uma questão cultural pelo meio aonde é pela cultura, né? Do tempo, do período em que a igreja nasceu, eu acho que é um período em que a mulher não tinha voz, a mulher não tinha sequer acesso à cultura, a mulher sequer tinha direito de exercer qualquer tipo de posição de liderança. Então, isso está muito ligado, eu creio, ligado à cultura, né? Então, olha só, quando alguém, geralmente, geralmente, grupos de WhatsApp, de pastores, eu participo de alguns, e vez ou outra, esse tema surge lá, né? E aí, tem aqueles que batem firme na questão de, não, a mulher não pode ser pastora porque não está na Bíblia, não pode liderar na igreja porque a Bíblia não permite a liderança feminina. Só que, se a gente olhar essa questão biblicamente, como diz o ditado, o buraco é mais embaixo. Por quê? Não é que a mulher, ela não pode, na Bíblia, pela Bíblia, tá? Não é que a mulher, ela não pode exercer uma liderança na igreja. Pela Bíblia, pelo ensinamento de Paulo, a mulher não podia nem falar na igreja. Então, quando uma pessoa fala assim, não, eu não aceito mulher ser pastora porque não está na Bíblia a mulher pastora. O pastorado, ele é exclusivo dos homens, para os homens. Aí eu falo o seguinte, tá, só que, aí eu falo assim, mas a mulher pode ser missionária? Não, missionária pode. A mulher pode ser diaconisa? Pregadora. Não, Pregadora. Pregadora? Não, pregadora pode. Não pode ser pastora. Eu falo, tá, agora, olha só o que Paulo fala. Primeiro aos Coríntios, capítulo 14, Paulo, ele está trazendo um ensinamento sobre a ordem no culto, ele está organizando, trazendo um ensinamento para a igreja de Corinto sobre a organização do culto, a liturgia do culto. Então, ele vem falando, ele começa falando ali a questão das línguas estranhas, que as pessoas, quando fossem falar em línguas estranhas, precisava ter alguém para interpretar, se não tivesse ninguém para interpretar, que ficasse sentado, falasse consigo mesmo com Deus. Se tivessem pessoas para profetizar, devia ser dois, no máximo, três pessoas, para não ficar bagunça. ele vai trazendo essa questão da ordem no culto. Quando ele chega aqui no versículo 34, aqui em 1 Coríntios 14, 34, ele fala assim, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que a mulher, as mulheres falem na igreja. Então, quando uma pessoa entra nessa questão de, não, a mulher não pode exercer o pastorado porque a Bíblia não fala de mulher pastora. Aí eu falo assim, aí eu pergunto, mas lá na sua igreja permite missionária? Permite. Permite pregadora? Permite. Permite mulheres em cargo de liderança? Permite. Eu falo, então tá. Se a gente for paramentar a questão da consagração feminina pela Bíblia, então a Bíblia tá dizendo que a mulher não pode nem falar. Ela não pode nem se manifestar. Ela não pode nem perguntar. Aí a pessoa fica meio assim, né? Pô, e agora? Aí eu pergunto pra pessoa, mas e aí, lá na sua igreja? As mulheres falam ou não falam? Pergunta ou não pergunta? Você entende que eu acho que a grande questão... A questão é mais abaixo? A grande questão, pastor Paulo, é a questão interpretativa, né? A questão interpretativa. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, ele traz vários exemplos de atividades de mulheres, né? Mulheres que exerceram atividades até de uma certa liderança em vários momentos. Nós vamos ver Débora, nós vamos ver Miriam, nós vamos ver Júnias, e aí há uma questão muito contraditória sobre se Júnias era homem ou se Júnias era mulher, né? É aí uma questão teológica também sobre isso, mas a gente vai ver atividade feminina em todo o Novo Testamento. Eu acho que no Novo Testamento a mulher desponta de uma forma muito acentuada. Opa, caiu. Caiu o apóstolo Jefferson, rapaz. Gente, deixa eu ver se você está comigo. O Valnei Rodrigues está aqui com a gente, Luciana Lima, Solange Cruz, Sandra Bispo, meus abençoes, gente. A gente vai continuar aqui, deixa eu chamar ele de volta aqui para a gente continuar essa conversa. A gente vai ter uma conclusão, tá? A gente está traçando aqui um meio de campo dentro desse assunto. Hilton, pastor Hilton, que bênção. nos abençoe, Rogério Oliveira, Jorjeta Trindade, Paz do Senhor, Rodrigo Pereira, Paulo Carvalho, todo mundo aqui com a gente. Deixa eu ver se eu chamo ele de novo aqui. a gente está traçando aqui. A gente está traçando aqui uma linha de pensamento, mas a gente vai ter um fechamento aqui. Deixa eu colocar ele de novo. Aqui. Foi. vou pedir para vocês, se puder, compartilhar. Tenho aqui. Olha eu aqui de novo. Não foge não, rapaz. Caiu aqui. Deixa eu te falar. Eu percebi. Percebi. Eu acho que todo mundo percebeu, né? Igual eu estava te falando, a gente vai perceber a atividade feminina em todo o Novo Testamento, né? Em todo o Novo Testamento. Eu acho que nós voltamos, mais uma vez, àquela questão, quando nós falamos sobre a questão do apostólico, lembra? Sim. Eu acho que o grande, eu acho que o grande drama teológico, a grande crise, é o título pastora. Entendeu? Por quê? A gente vê, a gente vê alguém, alguém exercer esse ministério com outro nome, uma missionária, por exemplo, que não aparece em nenhum momento nas Escrituras, mas que é aceitado, né? Que é aceito, que é, muitas das vezes, que substitui essa questão do título de pastora e, de fato, e, de fato, a mulher exerce autoridade como tal. Mas, por não ter o nome de pastora, aí acredita-se que não está ferindo as Escrituras. Entendeu? Não, nós estamos nas Escrituras porque a mulher não tem o título de pastora. Ninguém colocou a mão sobre ela e a ungiu como pastora, ungiu ela como missionária. E aí a gente ia ter uma crise. Apesar dela fazer toda a função de uma pastora, de liderar mulheres, de ministrar, de pregar, não é verdade? Aí, se a gente entrar na questão dos atributos, né? O que está atribuído a essa missionária? Qual é o seu papel dentro da igreja? E, na grande maioria das vezes, nós vamos perceber, talvez até promissão do homem, uma atividade mais acentuada da mulher dentro da igreja contemporânea hoje, nós vivemos essa realidade. As mulheres estão muito mais ativas, as mulheres estão trabalhando mais, as mulheres estão sim tomando essa posição, talvez por omissão do homem. Mas o grande problema teológico e a grande crise, aí eu volto a dizer, é o título pastora. É o título pastora. Eu acho que a grande crise é essa. Porque, na verdade, igual você falou, se a mulher não podia sequer abrir a boca, aí eu coloco hoje uma mulher para tomar a frente de uma igreja, ensinar e, diga-se de passagem, existem mulheres mestres profundas na palavra que devem receber todo o respeito e admiração por isso e que estão lá ensinando, que estão lá falando e que estão lá arrebanhando e que não têm o título de pastora. Eu acho que, para muitos, a grande crise, pastor, mais uma vez, é o título. E aí eu entendo, eu entendo, claro, eu entendo, né, todos os argumentos que se usam são argumentos são argumentos muito fortes. O fato de que o homem é o cabeça e que Deus constituiu o homem para o governo, a mulher é a adjuntora. Eu ouvi o pastor Paulo, é Paulo também, né? Paulo Júnior. Paulo Júnior, ele dá uma palestra sobre isso e ele termina dizendo, vós mulheres, se você, mulher, estiver exercendo o ministério, que você entregue o ministério, olha só, a fala dele, você entregue o ministério que você está num lugar que não é seu, que Deus não te chamou. Olha só o absurdo. Tipo assim, a gente teorizar ou a gente argumentar sem deixar nenhuma abertura para que esse assunto ele seja de repente discutido por um outro ângulo, é um pouco complicado. Como eu falei, a gente tem que levar em consideração toda a questão cultural do Novo Testamento. É isso? Isso aí leva ao pé da letra. Ao pé da letra o que Paulo disse, então nós temos que levar também ao pé da letra que as mulheres vão ter que usar véu, não é isso? Elas não vão poder abrir a boca dentro da igreja, elas vão ter que abrir a boca só em casa, entendeu? Porque se isso aqui é interpretado de forma cultural e a questão de ter uma mulher ministra, uma mulher que ministra, uma mulher que de fato exerça o ministério com pastora não for levada em consideração, então tem alguma coisa errada aqui até na minha questão interpretativa, porque eu tenho que interpretar a fórmula da interpretação para o texto é o mesmo ou não? Gerson, sabe qual que é a chave para a gente entender isso aqui? Para entender o texto de Paulo, entender o texto de Paulo. Muita gente quando lê isso fala, nossa, Paulo era machista demais, como é que pode? As mulheres não podem perguntar, as mulheres não podem nem falar na igreja, aí que tal. atrapalhavam o culto, né? Ó, na verdade era o contrário, Paulo, ele estava permitindo as mulheres participarem do culto, porque na sinagoga judaica as mulheres não podiam participar da reunião. Uau! nas sinagoga judaica elas tinham um lugar separado, né? As mulheres não podiam participar da reunião no culto judaico e agora Paulo fundamenta a presença das mulheres dentro do culto. Só que ele fala assim, ó, é claro, imagina, se Paulo fundamentasse a liderança feminina, ninguém ia aceitar isso aqui naquela época. Aquilo que você falou, a questão cultural. O que Paulo está fazendo é permitindo que as mulheres participem do culto, que elas estejam inseridas no culto a Deus. Tanto que ele fala assim, se elas tiverem dúvida, diz aqui em 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 2, quando Paulo vai dar instrução para Timóteo também a respeito das mulheres, como que as mulheres deviam se portar, a roupa que elas deviam usar, aí ele fala assim, versículo 11, 2 e 11, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. então Paulo, na verdade, ele está revolucionando a época dele, permitindo que as mulheres participassem do culto. Então, é aquilo que você falou, a gente precisa entender o seguinte, que 90% dos ensinamentos de Paulo são ensinamentos atemporais, ou seja, são ensinamentos para a igreja de todos os tempos, mas existe uma parcela de 10% dos ensinamentos que são para aquela época, e que são para regiões. Exemplo disso foi o que você citou, a questão do véu. Quando Paulo vai escrever para Corinto, ele vai falar sobre o véu, o que acontecia? Havia uma cultura, havia uma deusa, a deusa Afrodite, que era muito venerada na cidade de Corinto, em toda aquela região, que a história conta que tinham pelo menos duas mil prostitutas cultuais, e elas raspavam a cabeça. Só que elas, por serem, elas por serem, por serem, por serem muito quistas, muito benquistas na cidade, na região, elas influenciavam as mulheres que também raspassem a cabeça, mesmo elas não sendo seguidoras ou prostitutas cultuais. Então, as mulheres também raspavam a cabeça. E aí, Paulo institui o uso do véu para aquela região, para aquela igreja, para diferenciar as mulheres que eram agora convertidas, que não eram mais prostitutas cultuais, que não eram mais seguidoras de Afrodite. Então, ele fundamenta. Só que, se eu não me engano, no versículo 15, lá de 1 Coríntios 11, ele fala assim, mas o cabelo foi dado para a mulher no lugar do véu. Ele fala, e se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume e nem as igrejas de todo mundo. Deixando claro que aquele era um uso, um costume para aquela igreja, para aquela região. Da mesma forma, eles calados na igreja, das mulheres não poderem se manifestar, não poderem ensinar, é um ensinamento para aquela época, para aquela cultura que a mulher não tinha valor, infelizmente. A mulher não tinha valor nenhum. Olha só como a cultura, a cultura daquela época era tão pesada em relação às mulheres. Você lembra quando os fariseus vieram, chegaram para Jesus e falaram assim, falaram assim, Senhor, é permitido dar carta de divórcio e repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus fala assim, aí Jesus fala assim, no princípio não era assim, porque Deus criou homem e mulher e disse, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separe o homem. Aí eles falam assim, então por que Moisés permitiu dar carta de divórcio repudiar a sua mulher? Por quê? Lá em Deuteronômio 24, Deuteronômio 24, estava falando o seguinte, que se um homem, ele visse alguma coisa na mulher que desagradasse ele, ele podia dar carta de divórcio e mandar ela embora. Se ele visse alguma coisa que desagradasse ele, está lá em Deuteronômio 24, ele entregava uma carta de divórcio para ela e mandava ela embora. Aí Jesus fala assim, por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu dar carta de divórcio e repudiar a sua mulher. Eu, porém, vos digo, aí Jesus dá um show, ele vem com um novo mandamento, eu, porém, eu, a autoridade dele, eu, porém, vos digo que se algum repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Só que essa cultura estava tão impregnada nas pessoas, nos homens daquela época, que quando os discípulos ouvem Jesus falando aquilo, os discípulos falam assim, se essa é a condição do homem em relação à mulher, não convém casar. Olha o que eles estavam dizendo, se eu tenho que ficar casado com a minha mulher o resto da vida, então não convém casar. Olha o que é impregnado daquela cultura, de que a mulher, infelizmente, naquela época, ela não tinha valor nenhum. e Jesus traz o valor para a mulher. Existia várias linhas de interpretação. Eu acho que hoje nós acabamos mais uma vez caindo na mesma. Existia a linha de interpretação de Eliel, de Gamaliel, e cada rabino ele tinha o seu jugo a sua doutrina, a sua interpretação da lei, a sua interpretação dos princípios. E isso trazia muitos problemas, trazia muitos problemas. Por quê? Porque em alguns momentos se levava mais em consideração o que se achava o mandamento representava. Então, quando nós, voltando aqui para o nosso assunto, a gente fala da questão do Ministério Feminino, eu acho que hoje as interpretações elas são baseadas não numa questão cultural e numa questão bíblica em essência, em essência, sabe? Se pega o fato de não se ter o nome ou não se ter citações e quantas coisas que existem hoje que não foram citadas e que foram agregadas à igreja. tantas coisas que nós vamos falar aqui que são aceitas e que são até usadas, eles falam, o pessoal reformado aí diz que não existe pastora, mas alguém me diz onde está reverendo, né? Quem é separado a reverendo? Qual é a base bíblica? Onde tem missionário, né? Onde tem missionária, missionário, né? Porque é mais fácil dizer que o indivíduo é missionário do que eu dizer que ele é apóstolo, né? A gente entra dentro de uns contextos que muitas das vezes eu acho que é mais questionada a vaidade, a vaidade, a vaidade de se ter um título, né? Quando não se entende na verdade que é uma função, que é uma vocação, que é um ministério, tirando tirando aqui de lado, vamos dizer aí algumas questões, mas alguém pode alguém pode questionar comigo um ministério de Valnice Milhões? Valnice? Uma mulher que se habitou de casar-se, que guardou-se, né? pelo celibato, que foi missionária, mestre, né? Como qualquer um de nós sujeita a erros, a equívocos, mas alguém pode, pelo amor de Deus, questionar o ministério de uma mulher dessa? Eu acho que os mais novos não devem conhecê-lo. Valnice, Valnice Milhões, vale por mil homens. Valnice Milhões, vale por mil homens. Rogéria está aí, mandando os textos bíblicos, fazendo as colocações aqui. Nós entendemos, entendemos, né? Realmente, esse texto é um texto muito usado também, o Galatas 3,28, é um texto usado até na defesa dos assembleianos que há pouco tempo aderiram o ministério feminino, no caso da Igreja Madureira, eles usam esse texto aí pra defenderem a posição, dizendo que Jesus veio e nivelou, né? Nivelou tanto grego como judeu, como cego, como livre, como macho, como fêmea. Então, diz que em Cristo se nivela tudo, né? É um texto usado e é válido, Rogério. Deus abençoe aí pela contribuição e pela participação aí. Mas, eu acho que a grande questão, Paulo, eu volto de novo nessa tecla, é não se aceite, não se aceita o título, mas se aceita a função. Eu acho que cai na hipocrisia, né, mano? Não, não pode ter um título, mas você pode fazer tudo que o título lhe daria a prerrogativa pra fazer, né? Você vai, você pode pregar, você pode ensinar, você pode liderar, só não pode ser pastora, tem que ser missionária. Aí, eu acho que é, eu acho que chega até a ser meio que esquizofrênico isso, né, mano? Porque, tipo assim, não, você pode fazer tudo, é como se eu te desse todos os atributos, mas não te desse a honra, né? Não te desse a honra. Não, eu te dou todos, tu pode fazer toda a função, tu pode ter todos os atributos pra fazer tudo, mas eu não vou te dar a honra de ser chamado de pastora, de pastora, vai ser missionária. Porque pastora não é bíblica, mas missionário não é, mas, é, não mexe com a nossa vaidade, né? Não mexe com a vaidade dos homens, os homens continuam sendo cabeça, pensam, é aquela, me perdoa a expressão, é aquele negócio assim, né, nós pensamos, vamos deixar, vamos deixar o homem pensar que ele é, né, vamos manter as mulheres debaixo do julgo, porque elas não podem ser, e na verdade não existe. Claro que também, a gente precisa entender, que essa mulher que exerce o pastorado, ela precisa estar debaixo de um cajado, né, dentro da casa dela, ela está debaixo do cajado do esposo dela, porque a grande questão é exatamente essa, eles falam o seguinte, né, como uma mulher vai ser cabeça do marido, não é isso? se ela é pastora, se ela é pastora, como é que ela vai ser, é, meu marido é de água, o marido vai ser de água, eu já vi uma cena dessa aí, eu já vi, eu já vi uma situação bem parecida como essa, né, mas, é, eu acho que a mulher, ela precisa se posicionar com humildade, né, com humildade, reconhecendo a autoridade do seu marido e reconhecendo um cajado sobre a sua vida, ela tem essa necessidade, porque o fato da submissão também não é rebaixar a mulher, mas é protegê-la, né, protegê-la, eu entendo isso, mas eu não posso negar que existe o Ministério Feminino, eu não posso negar que ser dotizas, mulheres que exerçam até com mais afínco, talvez até com mais, é, amor, né, com mais sentimento, com mais, é, às vezes com até mais resultado do que muitos homens, e eu acho que é isso que os homens temem, né, a Rogéria está dizendo aqui, ó, que a Convenção Batista tem mais de 300 pastoras ordenadas aí, uau, essa eu não sabia não, já é uma evolução, o pastor Hilton escreveu aqui, e aí os que ainda insistem em não reconhecer o Ministério Pastoral Feminino, não olham com o mesmo afinco para os atributos do Ministério Pastoral Masculino, e aí encontramos de tudo por aí, ou seja, é, é, ao invés de, tipo assim, já que não quer reconhecer a mulher como pastor, o que ele está querendo dizer é isso aqui, então, sejam mais criteriosos, né, na, 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 para os líderes, né, mas aí não olha com o mesmo afinco para o Ministério Pastoral Feminino e vai simplesmente colocando a mão sobre pessoas que às vezes não, não tem o chamado. Agora, uma coisa é, vamos lá, vamos lá. Ó, a gente vive uma crise, pastor Paulo, uma crise, é, eclesiástica, eu diria, é, tamanha no Brasil, acho que até no mundo, mas vou dizer no Brasil que a gente está por aqui, né, é, por um fato de que as pessoas hoje, elas acham, elas, elas não levam em considerações, não levam em consideração o que Paulo, é, deu como diretriz para se descer o Ministério. A discussão, olha só, nós estamos numa discussão aqui, se Deus reconhece o Ministério Feminino ou se Deus reconhece o Ministério, é, é, se Deus é exclusivista, é, masculino, né, macho, Deus é machismo, sei lá, se poderia dizer isso. Mas olha só, mas poxa, é, se Deus, se Deus não confirma esse Ministério, é uma coisa, né, Paulo? mas se Deus dá o dom, porque é Deus que dá o Espírito, que dá e dá quem quer. Tem muito homem que tem o título, mas não é de fato. Não é verdade? Tem muita gente que tem o título, mas não é de fato. Né, não é, tem o título. Então, eu vejo hoje muitas mulheres, e aí eu volto, isso é uma posição minha, meu posicionamento, até concernente ao próprio apostolado. Eu sempre falei isso. Eu falei, claro, existem as duas posições, aqueles que, se determinam e dizem, eu sou, né, o que não é, né, usam o título, querem o título, compram o título, a gente sabe disso, né, nós estamos dentro desse contexto de igreja há mais de 30 anos, infelizmente a gente conhece, sabe de muita gente que se fez, sem ser, né, o cara hoje vai ali na Avenida Paulista, ele compra uma credencial, arruma um diploma, né, olha só o histórico, nós chegamos, e aí a gente está questionando, se Deus reconhece o Ministério Feminino, meu irmão, tem gente que Deus não reconhece nem o Ministério dele, ele não tem nem Ministério, não tem nem Ministério. Max, fala aí o que você estava falando, meu irmão. eu acho que a definição para essa pergunta é o seguinte, o Ministério Pastoral Feminino é bíblico, ou seja, está na Bíblia? A resposta é não, porque não tem base bíblica para dizer que a mulher, ela possa ser consagrada a pastora, a resposta para essa pergunta é essa. Agora isso não quer dizer que a mulher não possa exercer o pastorado, que a mulher não possa ter o Ministério Pastoral. Pelo fato de não estar na Bíblia, pelo fato de não estar na Bíblia, não significa que a mulher não possa exercer ou ser uma pastora. O fato não seria dizer que não está de forma explícita? Não é isso? Sim. Não está de forma explícita. Porque aquilo que a gente falou, se for levar ao pé da letra, aquilo que Paulo escreveu, as mulheres não podiam exercer nenhum tipo de liderança, elas não podiam nem falar na igreja. Agora, a gente entende que esse é um ensinamento para aquela época, que Paulo, na verdade, estava revolucionando a sua época. Então, hoje nós entendemos o quê? Eu quero dizer que existe, sim, o chamado pastoral, tanto como o chamado pastoral, quanto o ministério de profeta, o ministério de apóstola, como o ministério de mestre, de ensino, que são os cinco ministérios que estão ali escritos em Efésios 4 e 11, tanto para o homem quanto para a mulher. Eu encaro hoje o ministério feminino como uma bênção, como uma bênção dentro do contexto que eu me encontro. Pelo fato de que, como pastor, nós sabemos a dificuldade que se tem hoje de se manter a pureza e de se manter um casamento seguro e uma família segura. porque muitos pastores, não digo que na maldade, não digo que na intenção, mas eles acabam cuidando das ovelhas femininas. Eles acabam se afeiçoando, se aproximando. E isso gerou e gera muito problema dentro da questão moral e da questão pureza do contexto de igreja. Então, com o ministério feminino atuante, o ministério feminino adjunto ao meu ministério, por exemplo, eu tenho a segurança de tratar com os homens e a minha esposa tratar com as mulheres. A minha mulher, ela exerce esse ministério adjunto ao meu ministério com as mulheres. E nós conseguimos, e nós conseguimos, assim, alcançar com mais êxito a família. Porque uma mulher, ela acaba tendo mais facilidade de se abrir com outra mulher. E quando essa mulher, é uma mulher de Deus, quando essa mulher, realmente é uma mulher comprometida com a oração e com a palavra, nós conseguimos ter resultados muito bons. Eu tenho tido esses resultados. Entendeu? E eu tenho visto isso. Então, para mim, o ministério feminino, da minha... da minha realidade, para mim, ele é uma benção. porque eu trato dos homens e minha esposa trata das mulheres. Entendeu? Perfeito. Então, alguém vai dizer, ah, mas... Alguém vai dizer, mas, ó... Não. biblicamente e até na questão segurança, segurança, né? Porque nós já ouvimos tantas, tantas, tantas histórias, meu pastor, né? Nós já ouvimos tantos, tantos, tantos casos. Imagina aqui comigo. Quando nós falamos desse contexto de igreja, eu acho que a gente precisa entender que a igreja, ela é eterna, né? A igreja, ela é eterna. Só que nós estamos num mundo transitório. Não é verdade? Sim. Nós estamos num mundo transitório. A igreja, ela é eterna, mas ela está dentro de um contexto transitório, de um mundo que está em contínua transformação. Então, hoje, eu acho que o ministério feminino, ele é muito importante dentro da igreja pelo fato de que ele consegue trazer a sensibilidade feminina, né? Porque o homem é razão, o homem é, o homem ele é, como é que eu posso dizer? É o... Racional. É o racional. Mas a mulher é a sensibilidade e nós tratamos, as nossas ovelhas também são mulheres. Nossas ovelhas são mulheres. Né? E eu acho que a igreja, essa igreja pós-moderna, essa igreja moderna, já estamos na pós-modernidade, né? É uma igreja que ela pede, sim, ela pede, sim, uma presença eclesiástica vai cair. E pra proteger o próprio ministério masculino. Proteger o ministério masculino. Essa é a minha humilde opinião. Agora, se a gente for entrar dentro de um contexto pra dizer, pastor, é bíblico, me dá uma passagem bíblica, aí nós vamos entrar dentro de uma questão difícil. O ministério feminino com um texto explicito não há. Mas também não há um texto explicito que diga que não. Entendeu? Carla Rodrigues escreveu aqui. A mulher exerce e exerce o pastorado com excelência. Uma mulher tem discernimento pra lidar com outra mulher. O que você tava falando. A gente sabe que, por exemplo, o chamado pastoral, ele é uma habilidade. Ele é um dom que habilita a pessoa a exercer o pastorado. Ninguém, você sabe muito bem disso, ninguém vira pastor por causa de uma consagração. Ninguém vira pastor porque foram lá e consagrar ele é pastor. A consagração é apenas o reconhecimento de algo que a pessoa já é. Correto? Sim. Tô correto? Nesse sentido, eu queria saber se você, o que você acha dessa frase? Nesse sentido, que nem toda esposa de pastor é pastora, mas toda pastora precisa ser esposa de um pastor. O que você acha disso? Nem toda esposa de pastor é pastora, mas toda pastora precisa ser esposa de um pastor. Ela precisa ser respaldada por uma autoridade. E a autoridade da mulher é o homem, é o marido. Né? É o marido. Aí, salveguarde algumas exceções, como eu acabei de falar aqui, Valnice Milhões. Entendeu? Ela optou pelo celibato. Ela optou pelo celibato. O Juan fez uma pergunta aqui, Paulo, olha só. Pastores, mas se fosse algo de certa forma normal, será que a Bíblia não daria algum sinal sobre o pastoreio feminino? Uhum. A pergunta dele. Juan, eu acredito que sim. Mas deixa eu tentar te explicar aqui. A gente precisa entender que o Novo Testamento, que o cânon sagrado, ele é um compêndio de cartas, de doutrinas, de biografias e que ali foram como é que eu posso dizer? Estabelecidos. Estabelecidos doutrinas, fundamentos e princípios para que a igreja pudesse caminhar dentro desses princípios. E a liderança da igreja, quando o ministério lá no capítulo 4 de Efésios, diz que um deu para apóstolos, pastores, evangelistas, profetas e mestres. Em nenhum momento ali se estabelece se era sexo masculino ou feminino. Fala de ministério. E quem dá o ministério é o espírito. Não é isso, Paulo? É o espírito que dá o ministério. Se o espírito deu ministério a uma mulher, se o espírito deu a essa mulher, a capacidade de liderar, a capacidade de ensinar, a capacidade de profetizar, a capacidade de redarguir, de corrigir, nós podemos negar isso? Se o espírito deu, quem sou eu para refogar, quem sou eu para tirar, quem sou eu para dizer que não é? Eu preciso entender que o ministério quem dá é o espírito. É o espírito que dá o ministério. E se o espírito reconhece, quem sou eu para não reconhecer? Eu acho que essa é a grande questão. Porque senão, o próprio espírito não capacitaria. O que o André comentou, a pergunta dele foi o seguinte, se fosse algo normal, será que a Bíblia não daria indícios, não daria sinais ou situações de que a mulher poderia exercer a função ministerial? E a Bíblia dá, na minha opinião, a Bíblia dá sim. E eu vou mostrar alguns textos aqui. Primeiro que a gente precisa entender, aquilo que a gente está falando aqui desde o início da live, é que era um contexto extremamente machista, onde as mulheres não tinham nem a oportunidade de falarem nas reuniões. cultos. E Paulo, na verdade, elas não tinham oportunidade de participar dos cultos. Paulo é que insere as mulheres no culto, na reunião cristã. As mulheres não tinham oportunidade nem de participar do judaísmo. E aí, num contexto onde as mulheres não poderiam falar, elas não poderiam perguntar, porque se elas tivessem uma dúvida tinha que perguntar para o marido em casa. Paulo fala o seguinte, Romanos capítulo 16. Recomendo-vos pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Semcréia. Opa! Eita! Ela serve o que? Café? O contexto que as mulheres não podiam nem falar, nem perguntar, se manifestar, ela serve na igreja para que a recebais no Senhor como convém aos santos. Olha o que ele está recomendando. Trate ela, receba ela, receba ela como vocês recebem os homens, os cristãos. E a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. porque tem hospedado a muitos como também a mim mesmo. Versículo 3. Saudai a Priscila e a Áquila em Cristo Jesus. só uma observação só uma observação aí. Só uma observação. como no caso de Júnias e Andrômeda. Andrômeda, né? Versículo 7. Andrônico. Oi? Andrônico. Júnias também é citado primeiro. Mas são questões... vou ler outro texto aqui. Vou ler outro texto aqui. É Filipenses 4, verso 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintiqe, duas mulheres, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com clemente com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Então, falta... Num contexto em que as mulheres não podiam falar na igreja. Que elas não podiam se manifestar. Ele está falando essas duas mulheres trabalharam muito comigo no Evangelho. Elas tiveram um papel fundamental no meu trabalho, na pregação, na evangelização. Então, para mim, esses textos são indícios, na pergunta do irmão Juan, de que as mulheres, sim, elas haveriam um tempo que elas exerceriam um trabalho de liderança na igreja. Nós podemos fazer uma interpretação, né, Paulo? Até pelo fato de que todo o ministério de Jesus ele é um ministério que conta com a presença das mulheres. Ele conta com a presença das mulheres. Quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa a ver Jesus reto é uma mulher. É uma mulher. a gente vai ver as mulheres presentes na igreja primitiva em todo momento, nas citações de Paulo e as próprias mulheres que andaram com Jesus, né? e aí eu pergunto para você o seguinte, se essas mulheres elas estão presentes em todo momento da igreja, do nascimento da igreja, em situações importantes como a crucificação, a ressurreição, o próprio ministério de Jesus era sustentado por essas mulheres, como não acreditar que haja espaço para essas mulheres exercerem o ministério dentro dessa igreja. Aí volto lá, volto lá àquela questão que são variedades de dons, variedades de ministérios, variedades de manifestações, mas o Espírito é o mesmo. Se o Espírito entrega o ministério a uma mulher, como eu posso ou uma convenção ou uma denominação determinar que não. Não, a mulher não pode exercer porque eu acho, porque eu não encontrei. Então, tem um monte de coisa que tem que ser tirada do nosso meio, um monte de coisa que acontece dentro do seio da igreja que não existe base, que não existe base bíblica que deveria ser rechachado, deveria ser tirado, deveria ser por outra partida, por outra partida, eu e nós vamos viver um avivamento concernente ao ministério feminino. Porque, infelizmente, eu percebo, eu não sei se você tem a mesma visão que eu, mas eu percebo uma omissão masculina, uma omissão clara dos homens, e que acabam abrindo um espaço, porque existem também uma questão que a gente deveria entender, e aí eu deixo essa fala aqui, que talvez esse avivamento, esse despontamento do ministério feminino tem ocorrido por causa da omissão masculina, né? Pelo fato do homem, pelo fato do homem ser muitas das vezes omisso a esse ministério, e aí Deus levanta as mulheres, né? As mulheres de uma mulher. O ministério da reconciliação nasceu no útero de uma mulher. Como é que eu posso proibir o útero que gerou, como é que eu posso proibir uma mulher de abrir a boca se o útero dela gerou, cara? A reconciliação nasceu no útero de uma mulher. Como é que a gente não pode deixar o verbo que nasceu no útero de uma mulher sair da boca de uma mulher, pelo amor de Deus? Meu querido, parece que não, mas nós já passamos mais de uma hora. Queria te agradecer por esse tempo. O Davi já entrou aqui, está aqui gritando, cadê minha mãe, cadê meu pai? A gente está pedindo atenção. Eu creio que foi bem frutífero o bate-papo. sempre muito bom falar contigo. Eu sempre saio edificado, eu sempre saio edificado, né? Mas eu queria deixar aí para todas as mulheres que elas são ferramentas de Deus e que com certeza se Deus tem te chamado para o ministério, que você possa exercê-lo com zelo e com temor, porque com certeza se o espírito vocacionou alguém, não existe alguém na terra que possa invalidar isso. É o espírito que escolhe, é o espírito que vocaciona, é o espírito que levanta e se ele, meu irmão, escolheu quem sou eu, quem é a convenção tal, quem é a denominação tal para declarar que não pode. Nós vivemos debaixo do reino do espírito e ele é o senhor, ele que decide, é ele que chama, é ele que dá, é ele que levanta, é ele que usa. Então, mulherada, deixa Deus te usar, seja como pastor, como missionária, seja como fontito, o importante é você cumprir o chamado para qual Deus te chamou. Amém? Deixa eu agradecer o pessoal que está aqui, o Juan, a pastora Rogéria, Carla Rodrigues, pastor então, pastora Maria Ângela, deixa eu ver quem mais está aqui, comentou aqui, minha mãe, todo mundo que está aqui, gente, obrigado, obrigado se estiveram com a gente aqui até agora, pastor, todo mundo que está aqui, José, eu estou conseguindo ver, gente, obrigado, queria avisar que amanhã, amanhã às dez e meia, eu estou aqui de novo, para fazer, eu tenho feito esse trabalho de live no Instagram, e aí, Davi? Ótimo, fala, tudo na paz? Você é pai de quem? Ei, quer ver agora aqui, ó, você é pai de quem? Paulão, Deus abençoe, tá bom, Deus abençoe, obrigado, vai dar atenção aí, Deus abençoe a todos que estavam aí, nos acompanhando, prazer estar com vocês, viu, sempre muito bom, Deus abençoe, Obrigado, Gerson, Tchau, Davi, Tchau, Paulão, Tchau, amanhã eu estou aqui de novo, amanhã eu vou conversar com o pastor Saulo Nunes, pra gente falar sobre, é, o batismo no Espírito Santo, afinal de contas, a pessoa, precisa falar em línguas, pra ser batizada no Espírito Santo, ou não? Você gosta da polêmica, hein, irmão? Ó, deixa eu só falar, pode até não precisar, mas eu gosto muito, viu? Faz, queridão, nos abençoe. Vai, toda a doce, não, eu não, eu não, termina aí que o, da,